E aí galera, aqui é o David. Desde que a Bíblia começou a se tornar um livro mais conhecido e vendido no mundo, muitas das histórias ali escritas começaram a ser questionadas, pois além de datar em tempos remotos, algumas parecem até mesmo fantasiosas. Talvez uma das histórias mais conhecidas seja a da Arca de Noé, que teria sido construída a mando de Deus para abrigar apenas o casal de cada espécie do planeta, para que não fossem perdidos com o dilúvio mandado por Deus para purificar a essência do ser humano em nosso planeta Terra. O Monte Ararat, situado entre a fronteira da Turquia e do Irã, foi ligado à Arca de Noé em diversos manuscritos bíblicos. Mas nunca se acreditou que ele realmente pudesse ter alguma ligação com estes eventos tão importantes na história cristã. No entanto, estudos sobre a formação montanhosa foram feitos e apontam para uma forte ligação entre o monte e a Arca. E no vídeo de hoje você vai saber um pouco mais sobre este assunto. Conheça agora, a Arca de Noé foi descoberta perto do Monte Ararat? Mas antes de começar o vídeo, eu queria saber se você tem vontade de ganhar um telescópio. É pessoal, isso mesmo que você ouviu. Para participar é muito simples. Basta você seguir o meu Instagram, daqui o arroba, vai lá nessa foto que está aparecendo aí na telinha para vocês, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos, assim como está aparecendo aí na tela para vocês. E pessoal, o resultado do sorteio vai acontecer assim que o meu Instagram bater 50 mil seguidores. Então não perde tempo, pois está muito perto. Me segue lá no Instagram, comenta, eu quero um telescópio e marca dois amigos seus. Você pode comentar quantas vezes você quiser, contanto que sejam pessoas e não marcas ou perfis comerciais. Bora para o vídeo. A primeira vez que alguém suspeitou que algo de errado existia com o monte foi lá no ano de 1960, quando as primeiras imagens da área foram feitas. E um capitão do exército turco suspeitou de um incomum estrutura lá daquela região. A história acabou que foi publicada em um jornal local e acabou se espalhando, chamando a atenção do público e também de um pesquisador estadunidense. O capitão e o pesquisador então foram ao local com a esperança de encontrar algo na superfície que lhes remetesse à arca. Mas para a quebra de suas expectativas, não encontraram nada. Após isso, eles fizeram algumas escavações naquela área, mas não conseguiram encontrar nada conclusivo. E então, acabaram anunciando de que tudo não se passava de apenas uma formação natural. 17 anos depois desses eventos, uma outra expedição foi lançada. Dessa vez, a cargo de Ron White, que com as permissões oficiais conduziu uma investigação mais aprofundada, que se estendeu por vários anos. Ele e seus colegas utilizaram de equipamentos detectores de metais, radares de superfície e também de análises químicas, que tiveram resultados expressivos e inegáveis. A primeira fase de análise dos objetos encontrados constituiu em tirar as suas medidas, fazendo assim com que se percebesse que ele possuía um formato muito parecido com o do casco de um navio. Outra de suas partes foi comparada com a possível proa de uma embarcação, já que esta estava apontando para baixo. A polpa também foi localizada, e a distância entre ela e a proa foi calculada em cerca de 130 metros, que corresponde exatamente a 300 côvados, uma unidade de medida muito utilizada por diversos povos antigos, que se dá pela distância média do cotovelo e o dedo médio de um homem, e bate exatamente com o que está escrito lá na Bíblia. Na Bíblia é mencionado que a Arca de Noé teria sido construída em madeira, que os pesquisadores teriam encontrado petrificada em meio a alguns traços da madeira ainda original, que teria ficado dessa forma devido à ação do tempo ao longo dos séculos. Os geólogos calcularam que o imenso objeto teria sido originalmente localizado a 300 metros acima do ponto onde foi encontrado, mas que com o tempo e com as chuvas acabou se transformando em lama, que consequentemente fez com que a embarcação fosse se aprofundando mais e mais. E pessoal, os relatos bíblicos que contam sobre a Arca de Noé a descrevem como uma embarcação de seis níveis, com uma forma assumida de arca. Barreduras realizadas na área do Monte Ararate mostraram que uma parte parece ser o centro de uma embarcação e apresentam uma grande protuberância, que os especialistas acreditam ser um entulho do desmoronamento destes seis níveis. Mesmo que muita gente acredite fielmente que a Arca de Noé tenha sido feita se baseando no formato retangular, este só estaria presente nos decks superiores, pois, teoricamente falando, a Arca não teria como, com todo o seu tamanho, permanecer estável lá na água, além de sobreviver às tremendas ondas que teriam varrido todo o nosso planeta lá naquela época. Com o auxílio de uma pequena broca, os pesquisadores foram aí capazes de descobrirem diversos itens muito interessantes que estariam no interior da Arca, como é o caso de pequenos pedaços de esterco de animal que acabou sendo petrificado e também um pedaço de pelo de gato. Talvez mais significativa que a própria descoberta da Arca em si seja um pedaço de madeira também petrificado, que a uma primeira vista parecia ser uma viga, mas que após uma série de análises se mostrou ser três peças de pranchas que foram laminadas com algum tipo de cola orgânica, que se assemelha muito com a tecnologia utilizada na indústria madeireira de hoje em dia, principalmente quando tratamos de madeira compensada. Isso sugere que o conhecimento em construção tido por quem construiu a Arca foi muito maior do que pensávamos por muito tempo. E talvez o mundo antigo tenha sido bem mais desenvolvido do que como acreditamos. Também na área perto da Arca foram encontrados diversas pedras com buracos no meio, que os pesquisadores acreditam terem sido usados como uma espécie de âncora. As enormes âncoras teriam sido suspensas na quilha do navio, pois segundo registros históricos, este teria sido um método muito utilizado entre os antigos marinheiros, para garantir que a proa sempre estivesse voltada para as ondas que se aproximavam. Depois que estas evidências foram encontradas, os pesquisadores começaram então a estudar a região em volta do Monte Ararat, e descobriram centenas de antigas fundações, que sugerem que possa ter sido a primeira cidade a ser estabelecida depois do dilúvio, assim como descrito na Bíblia. As equipes arqueológicas encontraram diversas tumbas e ruínas com costelas não-humanas, que sugerem que além de vida humana, a vida animal também possa ter começado a ressurgir novamente aqui também. Mesmo com tanto tempo depois de ter sido descoberta, a Arca de Noé ainda continua sendo ignorada pela mídia e não comentada pela maioria dos pesquisadores. Não existe um motivo claro que possa explicar por que isto poderia acontecer. Então é isso galera, esse foi mais um vídeo aqui do canal para vocês. Não esquece de deixar o like neste vídeo, pois é muito importante, porque se você não deixar o like, pessoal, o YouTube vai entender que você não quer mais receber os vídeos e não vai te mandar as notificações. Então bora lá, já deixa o like neste vídeo, e não esquece de me seguir lá no Instagram para participar do sorteio do Telescópio. Marca dois amigos e comenta eu quero um telescópio. Beleza pessoal? Então é isso, até o próximo vídeo galera aqui do canal Universo Curioso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.